Você conhece o jogo de perguntas no Instagram? O filtro foi criado pela digital influencer Natália Diniz com base em realidade aumentada para exibir perguntas sobre fotos e vídeos nos Stories e a gente te ensina a seguir como utilizar o filtro. Abra o Instagram e clique no ícone da lupa para abrir busca. Digite o nome do perfil, arroba Natália Diniz e toque sobre o primeiro resultado. Toque sobre o destaque Meus Filtros e localize o jogo das perguntas. Depois, toque em Game das Perguntas na parte superior da tela. Escolha a opção Experimentar para exibir o efeito no seu rosto. Toque na tela para exibir a roleta de perguntas. Você pode tirar fotos ou gravar vídeos com a pergunta escolhida. Basta apertar o botão de captura. Depois, é só postar nos Stories. E aí, curtiu a dica? Fique de olho aqui no Tech Tudo para saber mais sobre Instagram.